Fala galera do canal, bom dia! Mano, aqui são sete e pouca da manhã Foda-se! Tá muito cedo Então é o seguinte, como vocês viram o título Eu há um tempo atrás já tô conversando com uma menina Tipo assim, eu comecei a gostar dela e tal Algumas pessoas já me shipparam com ela Já tem alguns chips aí E a gente se aproximou muito, muito E hoje a gente vai fazer uma gravação junto E eu pensei que é o momento certo De pedir ele em namoro A galera tá me ajudando, o Patrick, a Ana Laura tá me ajudando E vamos ver o que que vai dar Gente, tô muito tenso, muito tenso Eu não sei o que que a pessoa vai falar, se ela vai querer, se ela não vai Mas vambora! Bora! Eu quero fazer uma entrada mais animada, pera Galera, também não se esqueçam de seguir lá no Instagram Vai estar passando aqui agora, da VicNipe Sigam lá, comentem na última foto Vim pelo vídeo E é isso, vambora fazer esse pedido de namoro Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Gente, cheguei aqui na fazenda Todo mundo chegou, menos a pessoa que é muito especial pra mim Eles já estão aqui E aí, gente? Vim, o que que você acha? Se ela vai aceitar, não vai aceitar? Olha, eu acho que ela vai aceitar sim Eu acho que ela vai, véi E o que que você acha? Vai dar um casal legal? Claro! Vai dar um casal sensacional! Que isso? Vai dar um malzão, véi Não, para Vai ser muito pouco A galera com ciúmes Ah, tá sim, tá com ciúmes Tá com ciúmes A carinha dela de ciúmes Já não tô Miga, é o chip, tá? Mentira! Aí, mano, eu pensei tipo assim Eu me esconder num quarto ali embaixo Aí vocês levam ela Aí eu ajoelho e peço ela de namoro Isso, vai ser legal Vai ser legal? Eu acho também que vai ser legal Então eu vou esperar ela chegar Mano, eu tô muito nervoso Vai, mano, meu coração Graziei, tô batendo o portal É porque eu tô vivo, amiga Gente, gente, ela acabou de chegar Eu tô vendo ela aqui Mano, eu vou ficar escondido Ela entra, eu fico escondido Eu tô muito, 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 muito Nossa, eu tô muito emocionado com isso Deixa eu te dizer, meu filho Tá bom, eu vou ver Tô mais ansioso Como é que eu vou pedir, mano? Como é que eu vou pedir, véi? Fala o que vem do seu coração, cara Eu tô muito nervoso, mano Que isso? Eu reuni eles aqui hoje Porque você sabe que a gente tá há muito tempo Conversando A gente tá há muito tempo conversando E você sabe que passou um pouquinho O sentimento Um pouquinho eu tô apaixonado com você Ai, que gracioso Vocês dois Ai, ele esmolhou, mano Não Você quer namorar comigo? Sim, sim, aceita 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 Aaaaaah Aaaaaah Ai, ele é Ah, não Você tá de palhaça com a minha cara, né? Não, não Não, não Tá vindo, não Tá vindo, não Tá vindo Ah, não Eu tô empolgado Não tô adivinado, sabe por quê? Pesada com a minha cara, falou todas aquelas coisas comigo. Não, acho que quase sempre tem tempo, né? Falei assim, tô apaixonado por uma menina aí, a gente tá conversando há muito tempo, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, nossa, beleza, né? Hoje que ele vai pedir a menina de namoro, né? Vamos lá. Eu não falei nada! Trabalho pessoal de casa também! Ô, meu, quem que faz isso comigo? Eu fiquei emocionada, gente. Ela ficou mal com os ciúmes, né? Ela ficou com os ciúmes, né? Ela ficou com os ciúmes, amiga. Eram os ciúmes meus, não era de você, não é? Então, galera, o vídeo foi esse. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal, também se inscrevam no canal da Karol. Vai estar na descrição aí também. E também o canal dos meninos. E a gente... Vocês vão ver. Vocês vão ver. Pegamos você! Deixa mais trollagem pra gente fazer com isso. Aposto que a galera aí de casa também acreditou. Então deixa aí nos comentários também muitas trollagens e é isso. É isso, né? Fica pra lá. Até a próxima. Tchau!